E aí pessoal, tudo beleza? Bom pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC. No vídeo de hoje eu vou falar de quais relógios eu utilizo no meu EDC. Vou começar do topo para baixo, vai ficar mais fácil por causa que, para ser sincero com vocês, eu levaria um vídeo inteiro para falar de cada modelo, mas vou querer fazer um resumão. Eu sempre e acredito que sempre vou carregar um relógio comigo, é mais fácil eu sair sem o telefone do que sem um relógio. Desde muito novo o relógio anda me acompanhando e com o decorrer do tempo eu fui mudando alguns gostos, gosto de relógios clássicos, antes que falem que eu só gosto dos relógios esportivos, só que no momento esses aqui são os que eu tenho. Começando daqui do topo, tirando esses aqui de frente, esse aqui é um Amazfit T-Rex, é um smartwatch, ou para os mais exigentes, um fitness rack da Xiaomi. É um relógio bem bacana, ele foi modificado, ele tá com uma pulseira de NATO, foi colocado aqui o adaptador, bem confortável, eu coloquei uma case para evitar estragar e uma película de vidro. Essa interface nele aqui foi personalizada, quem tiver interesse só me pedir que eu coloque o link aqui. Essa interface me diz a previsão do tempo, quantos quilômetros, quantos passos eu andei, batimento cardíaco, percentual da bateria, hora digital e analógica, se o Bluetooth tá ligado ou não, se tem alarme, então é bem completinho essa interface. Aí aqui a gente tem os status das minhas atividades, aqui eu posso estar monitoramento, frequência cardíaca, tipos de treino, aqui tem vários tipos de modalidade de treino, as atividades, se tem algum histórico de atividade, a previsão do tempo, teria que estar conectado ao Bluetooth. Música, o legal dele é que eu tô usando os meus fones, eu tenho dois fones de Bluetooth, o QCYT1C e o AirDot da Xiaomi, e eles estão conectados no Bluetooth e eu consigo estar trocando a música pelo relógio, sem ter que tirar o telefone do pulso. Para viagens isso é bem legal, tem o alarme dele que funciona perfeitamente. Lembrete de eventos, tem o timer, contagem regressiva, dá para encontrar o telefone, caso eu perca, a bússola que funciona assim, aqui a gente tem as configurações, notificação de mensagens, aí aqui tem algumas informações básicas, a lanterna, economia de bateria, dá para mim estar colocando o modo noturno ou não, aumentar o brilho e bloquear a tela dele. Aqui diz também o dia da semana, então é um smartwatchzinho bem completo, via de regra o que eu mais estou utilizando, mas eu não abandonei o G-Shock não. Partindo para outro relógio, esse aqui é o meu G-Shock G9000 Moodman, é um queridinho, é o que eu falo, quando a gente gosta de um equipamento não adianta vir mil pessoas falarem que você tem que comprar outro. É um relógio que ele estava bem surrado e eu decidi, pô, vou repaginar ele, vou falar que ficou caro, ficou muito caro, equivalente a outro relógio, mas para mim valeu a pena. Botei aqui o bulbar metálico, coloquei a pulseira de NATO onde tem o adaptador, isso aqui era o elástico de uma mochila que eu tive que colocar, por causa que antes a pulseira tinha que ficar dobrada aqui por dentro e eu não gostava daquilo esteticamente, então eu acho que o relógio, além de ser uma coisa funcional, dependendo do caso, é legal também a questão da estética. E uma dica para vocês, relógios, dá para você comprar película para eles no AliExpress, eu não comprei ainda, e se você tiver algum relógio que ele tenha o visor redondo, como esse aqui que eu já vou falar, dá para você estar comprando uma película de vidro e está colocando aqui, protegendo mais ainda, por causa que o bulbar ele só protege aqui em volta, a película vai proteger aqui dentro. Então ele é um relógio com fundo negativo, aqui diz o dia da semana, o mês, qual o dia do mês, hora digital, aqui tem a luzinha dele, ele tem como colocar contagem regressiva, timer, alarme, vários tipos de fuso horário, então é um reloginho bem básico, mas muito resistente. Se eu tivesse que falar qual deles é meu favorito, é esse aqui. Agora partindo para o último relógio que me acompanha, é o meu G-Shock, meu Cássio G-Shock de A2000 Moodman, que veio com uma proposta de ser um relógio bem leve, e mesmo assim eu quis estar dando uma cara nova para ele, quis colocar uma pulseira de Nathan, essa aqui foi comprada no Mercado Livre bem em conta, foi menos de 70 reais, é com desengate rápido, super confortável, super indico ela. Aqui a gente tem o bulbar metálico, e como eu falei, aqui a gente tem um visor, o visor não é a caixa do relógio, é um visor grande e redondo. Então reparem o que eu falei, o bulbar metálico ele protege aqui, mas aqui não fica protegido. A pulseira proporciona um conforto melhor, eu acho ela mais resistente do que a pulseira de resina, existem preferências, eu particularmente prefiro essa, não estou aqui para falar que você tem que usar essa, mas eu gosto. Mas se você for numa loja de aparelhos de telefone e pergunta, tem película para smartwatch redondo? Primeiro que eles vão te perguntar, é o Amazfit Stratos? Sim, pode ser. Vai colocar aqui, ele vai limpar, vai servir perfeitamente, vai ser uma proteção a mais para o relógio. Então aqui está gente, é um relógio que básico, ele tem a luzinha, diz o dia da semana, do mês, horário digital analógico aqui, os ponteiros dele brilham no escuro, eu acho um charme danado, tem as mesmas funções que o outro, eu acho um relógio muito gostoso de estar usando, e esses aqui são os relógios que me acompanham no meu EDC, Amazfit Rex, G9000 Moodme e GA2000. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês forem novos aqui, peço que vocês se inscrevam, curtam, compartilhe, deixe seu like, se puder me siga no Instagram, estou sempre postando novidade por lá, e se não for abuso, compartilha com os amigos, se quiser deixa uma crítica construtiva, quiser deixar um elogio, uma pergunta, fica à vontade galera, estou procurando, esse ano está trazendo bastante novidade legal aqui para o canal, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e valeu, um abraço.